O meu pai me ensinou a ser um homem na vida Eu vi meu irmão ser um coisa por nada Eu vi minha mãe chorar desesperada Eu vi o meu pai desempregada E minha responsa é cada vez mais alta Com 18 anos eu não sei o que eu faço É sério, vocês acham que isso é piada? Eu tenho orgulho da minha caminhada Desde os 14 isso é minha vida Beleza, os caras estão brigando Ô mano, os caras brigam pra ver o que começa Vinha e começa, véi É isso mesmo Joga a mão pro alto aí Agora o mundo vai acabar Só naquele peso Do bate-cabeça Pate-se cara no trauma Mate-se cara no trauma Ei! Mota-se cara do trap! Ei! Mota-se cara do trap! Ei! Ei! Vou bater no mic porque eu faço freestyling, você tá ligado mano? Dá rimar, eu tô sóbrio! Mano, como que o seu vulgo é mic? Se rimando da batalha, nunca represento o próprio! Oh! O vini vai rimando na levada, você tá ligado mano? Você não honra o seu nome! Você não honra o mic, o seu nome! Nem o sobrenome, nem o microfone! Você é o mic, eu sou o mic Scofield! Fazendo meu freestyling, eu sou sujeito homem! Sou mic Scofield, tô escapando lá de soma! No hip hop da soma, na minha frente você some! Oh! Isso é rima da levada! Tá ligado meu mano agora? Você sabe de essa gente! Eu falei até sobre Michael Scofield! Mano que é tão prison break! Eu te bato, bitch, para! Eu te bato na levada! Faço minha rima! Tá ligado mano? Esse agente! Falei de prison break! Quando eu rimo eu deixo a plata ir alocando! Então isso daqui é uma prison rave! Oh! Menino Mike! Fala bola, parceiro! Mota-se cara do trap! E! Low, 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 low! White fire! Eu também assisti prison break, uma série daora! Tiraram da Netflix! Ae! 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 Decorada com meu fulgo! Pra MC competente mano, vando a puta que pariu! Eu sou o mic que representa o mic! Diferente de Vini que não representa o vinil! Ae! Você sabe mano que 7 com uma corrida e eu te ganho igual Crash! Ganho igual Crash! Traz o disco de vinil! Que eu represento igual gramação flash! Ae! Você sabe que é o DJ! Mano agora chega! Agora me acompanhe! Você acha que você é o Michael Scofield! Só porque da sua casa cê escapou da sua mãe! Ae! Quer falar de Michael Scofield! Prison break cê é mais invejoso que o T-Back! Ei! Cê lembrou? Aquele que perdeu o braço! Porque apontou o dedo pra quem não devia! Então agora que eu mato esse MC Cabaço! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Barulho para as rimas de Vini! Mike! Mike 1 a 0 terminou! Começa! Vai que vai! Vamo lá! 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 Você não fugiu da prisão, você é hiena na minha cadeia alimentar E eu vou se alimentar do seu ódio, eu vou chegar aqui no pódio Você sabe mano que eu vou rimando é tipo um iPod, por quê? Não sei, só sei que eu tenho uma memória interna Enquanto eu sou tipo Platão, vou tirar esses menor da caverna Só que eu vou rimando, você tá ligado que agora é cadeia na disciplina? Não é cadeia, cê só atrás decorada, então cadê a bosta da sua rima? Você tem presença? Eu também tenho Mas eu vou rimando, tio, agora esse que é o desempenho MCs pega o microfone e fala que é prison break Essa que a rinha, você nunca vai ser prison break No máximo, você é fuga das galinhas Falou um bolão, meu mano, Vini Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Eu não deixava Ok mano, eu vou te bater nessa base Você tá ligado, você falou do crash Crash, eu faço minha rima, tá ligado? Mano, eu tinha falado que eu sou tipo um slash Faço freestyle, meu mano E mando agora tipo uma forma latibáscara Claro que vou ser crash bandicoot Esses MC aqui só usa máscara Ó, igual o jogo Truta, eu já vou te bater Faço meu freestyle, você não entende? Acha que eu não sou bom contra você? Você falou sobre cadeia Faço minha rima, agora tá ligado? Sua rima pela, claro que é cadeia, meu mano Porque mano, essa sua zima me cancela Can-cela Eu tinha empato, tá ligado? Mano, você não entende isso Vou fazendo a rima, tá ligado, parça E mando agora, faça esse compromisso Mano, sabe qual que eu falo, meu parceiro? E mando agora, mano, eu vou te falar Na liga trap, se você ganha ou roubaram de mim Você se fudeu, mano, que eu vi te comprar Entendeu? Aê, vou fazendo o freestyle, mano Esse é o compromisso? Sinceramente, meu mano Eu não vou deixar fazer isso Porque eu faço a rima, tá ligado, parça E mando agora, não reclama Esse é o que todo MC desconhecido reclama Ganha de mim com a rima Não por causa da fama Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima de Mike Vini Mike, próxima fase Palmas pro Vini aí, familiar Rimou demais hoje, porra Parabéns Não passou mal, passou no Visa Quantos vão tacar quando você precisa São poucos querendo sua melhoria, mano É dia de jogo, eu vou profilar Já pensei, desiste, confesso Mano, juro, nada dando certo Meu mano é pior Dei o meu melhor Fique na minha, fique quer Eu vou te fazer, olha Tchau, 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 tchau Obrigado.